Por que que existe vários tipos de cartões de crédito? É pra enfeite? Você acha que existe cartão internacional, gold, platinum, black, infinity, cartão nacional, básico? Por que isso? Porque é bonito o cartão de crédito, ter essas cores, ter essas variantes de cartão? Não, é o perfil de cada cliente. Como vocês sabem, tá tendo uma onda grande aí, de você buscar cartões de crédito a todo vapor. A cada dia que a gente tá aqui ao vivo com vocês, geralmente tá nascendo um cartão aí, diferente no mercado. Recentemente nasceu um cartão que não estava nem no nosso esboço de lançamento. É esse cartão da Stefan, né? É card aí da Pefisa com a Pernambucanas, um cartão elo gold e um cartão elo nanquim. E como vocês sabem, existem vários tipos de formas de você conseguir alcançar um bom cartão, bons produtos, sem precisar ter uma quantidade exorbitante de cartões de crédito, né? Só que acontece muito que, dependendo pra que lado você for, você vai chegar a um ponto que tudo que vai aparecer no mercado, você talvez vai querer testar. Você testa aqui, testa aqui e inocentemente, né? Você é um menino novo, tem aí 18, 19, 20 anos. E é comum hoje, né? Você ouvir entre os jovens, assim. Se você perguntar pra um cara se ele quer trabalhar num shopping, por exemplo, entrar às 10 da manhã e sair às 18 horas, e ele ficar na rede social jogando videogame e ganhando dinheiro com isso, logicamente que ele vai responder que prefere o videogame se for a área dele, né? E as coisas estão mudando de forma, né? Muitas pessoas hoje querem fazer o quê? Querem pegar um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, junta tudo e começa a difundir informações, né? E um perigo, né? Um perigo hoje que acontece, referente à quantidade de cartões, é isso que o mercado tá fazendo hoje, né? Só pra você ter uma ideia, lá nos Estados Unidos, eles não aprovam você se o seu score não for bom. Então, o score de 500, de 550, 600, você esquece. Cartão bom você não vai ter. E lá, eles batem forte nos pontos de score, né? Aqui no Brasil, score é uma palhaçada. Score no Brasil hoje não leva a nada, porque não é ligado ao score. Nada no Brasil hoje está ligado 100% ao score. Você pode ter o score 980 e você não ter cartão de crédito bom. Se fosse nos Estados Unidos, seu score, igual o do Dalton aí, 700 e pouco, qualquer cartão você pega. Independente da sua renda. Então, o que acontece? Muitas pessoas hoje não podem ver um lançamento e vai lá e pede. Então, por exemplo, é comum eu, Leandro, receber informações por e-mail, pelo WhatsApp dos membros ou pelo próprio YouTube? A pessoa falando assim, Eu fiz um cartão da Carmen Estefan. Vale a pena eu continuar com esse cartão? Eu fiz o cartão do Trig. Vale a pena eu ter um cartão? Eu fiz o cartão do Cicobi. Vale a pena eu manter o cartão? Eu fiz o cartão de Santander Mundo 123. Vale a pena esse cartão? Eu fiz o cartão da Porto Seguro Internacional. Vale a pena esse cartão? Eu fiz o cartão do Nubank Gold. Vale a pena ter esse cartão? Eu fiz o Inter. Fui aprovado. Vale a pena ter o cartão? Então, o que acontece? Você vai ver, vocês devem estar vendo isso na internet, que principalmente esses... Porque é assim, gente. Presta bem atenção na verdade do que está acontecendo. Não é analogia falsa, não é filosofia, nada disso. É a pura verdade. Hoje, um canal para crescer no YouTube, um blog para crescer hoje no Brasil, é muito difícil. Devido a todas essas plataformas que nasceram. Então, não é como antes que você saía de mil inscritos e iria para 100, 200, 300 mil inscritos fácil. Hoje não é mais assim. Hoje tudo mudou. Então, você está vendo crescer na internet, o quê? Uma quantidade de canais, blogs, indo por esse caminho. Por quê? Porque pelo YouTube fazer vídeos diariamente, você não vai conseguir alcançar o seu objetivo. Então, acontece o quê? Eu vou lá, taco no blog, taco em outras redes, e pago o impulso, o material, eu pago no YouTube, solto o comercial no YouTube e começo, pelo menos, vender meu produto. É assim que está sendo feito hoje na internet. E está acontecendo muito isso de, junto com o comercial, está vindo o cartão de crédito. Então, você vê um cara para vender um curso de milhas, para vender um curso de score, ele fala de um cartão de crédito e estiga a mente da pessoa a pedir aquele cartão. Por exemplo, para quê que eu vou pedir um cartão de Carmen Estefan? Me fala para mim por quê. Qual o motivo que uma pessoa normal que tem cartões de crédito bons pediria um cartão de Carmen Estefan? Fala para mim. Qual é o objetivo? Um cartão que tem anuidade, que no primeiro ano, a anuidade é R$ 13,99. No segundo ano, é R$ 12,60. É isso? Isso. A anuidade do Carmen Estefan é R$ 13,99. No primeiro ano. No segundo ano, ok, primeiro ano, maravilha. Mas o que você ganha com isso? O que você faria com o cartão de Carmen Estefan Ellen Ankin? O que você vai ganhar de retorno dele? Você vai ganhar exatamente como esse cartão, que você vai usar, não vai ganhar nada, né? Então, ah, mas me aprovou R$ 18,000 de limite. Mas então, um cartão que não tem grandes benefícios e tem anuidade, porque você vai ganhar 1% de volta se você comprar nas lojas Carmen Estefan. Se você não comprar nas lojas Carmen Estefan, você não vai ganhar nada. Você, na verdade, está pagando para ter o cartão. R$ 13,99 agora, R$ 14,00. Mas depois, você vai pagar R$ 12,60 ou R$ 12,50. E aí, você vai ver agora um cartão sendo lançado, cartão dog visa da financeira Credits. Ah, eu sou apaixonado em pet shop, em cachorro. Por que eu sou apaixonado com cachorrinho e eu vou pedir um cartão de pet? Aí você vai e pede um cartão da Magazine Luiza, porque está aprovando fácil. Ah, eu vou abrir uma conta no Inter, porque o Inter está aprovando cartão Gold. E hoje, está mais que provado que 70% da população endividada está através do cartão de crédito, pelo mau uso do cartão de crédito. Eu estava conversando com alguns membros ontem que a família falou assim, Deus me livre de cartão de crédito, nunca mais eu quero ver isso na minha vida. Isso fez com que eu me afundasse. Mas por que que essa pessoa pensa isso? Porque ela não tem educação financeira. Uma pessoa que não tem cartão de crédito hoje, não tem controle financeiro. Uma pessoa que tem um cartão de crédito hoje, que sabe usar o cartão de crédito, ela vê o cartão de crédito como uma máquina de ganhar dinheiro. Uma máquina de fabricar dinheiro. E uma pessoa que não tem controle financeiro, ela faz isso. Ela dispara o seu CPF para tudo quanto é porcaria que sai na internet. Porque ela fica de olho nesses canais de fariseus que ficam mandando você apertar o dedo, sentar o dedo no like. Acenta o dedo, aperta o botão, pede o cartão. E se quer ele ensina vocês, ou eles ensinam vocês, a conhecer o perfil do seu cartão. É muito comum você ver na internet hoje um cara falar assim para você, eu tinha um cartão plátino, tudo azul, com a minha dica eu consegui fazer virar o Infinity. E aí você vê assim, tantos cartões de crédito que tem no mercado. E se eu for pegar todos os cartões que o mercado tem, como que eu vou sair dessa? Porque você está vendo aqui na tela comigo que esse cara não vai conseguir isentar a anuidade. Ele vai pagar essa anuidade em 12 parcelas. Só que eu te garanto que essa mesma pessoa que tem esse cartão com essa anuidade de 14 por mês que vai virar 12 de 50, ele tem outros cartões de crédito que ele paga anuidade. Porque um cara como esse daqui que paga anuidade igual esse daqui, ele paga anuidade em vários outros cartões. E o que essa pessoa está te ensinando é o que? Você se endividar. Você sem perceber vai se endividar de pedir tanto cartão de crédito. E o cartão de crédito é mais que provado que nas mãos de pessoas erradas se endividam. É como eu estou falando para vocês. Para que pedir cartão de carne e Stephanie? O que isso tem a ver com o seu perfil? Cartão de crédito é o que? O perfil de um cliente que tem conhecimento. Por que existe vários tipos de cartões de crédito? É para enfeite? Você acha que existe cartão internacional, gold, platinum, black, infinity, cartão nacional, básico? Por que isso? porque é bonito o cartão de crédito ter essas cores, ter essas variantes de cartão? Não. É o perfil de cada cliente. E aí você observa, um cartão de Carmen e Stephanie foi criado para um perfil de cliente que compra na loja Carmen e Stephanie. porque o benefício desse cartão é voltado para essa loja. Então, para que eu vou pedir o cartão Carmen e Stephanie se eu não compro em lojas Carmen e Stephanie? Ah, porque me deu limite alto. Mas você vai se dividir alto. Não é o limite que te traz ego. É o cartão com bons produtos que vai te dar esse status. minutos.